Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousa de ir Desenvolvindo a presença do céu E eu sinto que eu vou fora do céu Me desculpe a vida desse jeito Me perdoa o prazo do meu Desenvolvindo a presença do ar e mora pra trás Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousa de ir Desenvolvindo a presença do céu E eu sinto que eu vou fora do céu